Mas tu estás em dispersar a idade? Fim para a Câmara, aqui para o EIRAS, a partir do ano 2000, e tenho seguido este processo, porque muita gente do passe-d'arco não tem permitido que seja esquecido aquilo que foi, não só a figuras, do José de Castro, como aquilo que me parece ser um objetivo essencial da população, que é ter um espaço onde seja visível continuar o obra cultural que ele fez, ao mesmo tempo que é uma homenagem ao José de Castro, é uma continuação de algo essencial para a vivência do nosso país, e em todos esses contatos uma das coisas que aparecia com muita frequência era a promessa que havia sido feita de construir aqui em Passo de Arcos o auditório José de Castro. Há mesmo uma publicação da Câmara a assinalar um aniversário de um departamento de projetos especiais que ainda hoje existe e que ainda hoje é esfiado na Rio, em que consta o projeto do auditório já feito para o edifício que foi comprado na altura. Quando eu vim, não sei porquê, creio que já haviam desistido de fazer o auditório no edifício que é do município. Entretanto, houve o fecho ali da lojeca dos cacetes, aqui em baixo, e houve quem se lembrasse que era a família José de Castro, portanto haveria uma possibilidade de se fazer a aquisição do edifício que nós estranhámos, porque havendo o edifício já comprado, havendo um projeto já feito, o que é que se ia entambular. Essa situação foi também discutida aqui pelos camaradas de Passo de Arcos, que não estiveram de acordo com a redução do projeto, porque o edifício aqui em baixo não tinha nem capacidade, nem o espaço nem permitia, estava tudo isto lá para cima, e iniciou-se aqui, como posso dizer, já estava a dizer, porque o plano está aqui há dois anos, iniciou-se aqui, por essa altura, uma recolha de assinaturas para que o auditório avançasse. Nós, hoje, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, que também é ministro aqui, que é de Passo de Arcos e que tem de estar diversas vezes na Assembleia, temos colocado com sinceridade consequência a situação do auditório, até que, após as últimas eleições, e com vinte de novo do Vizaldino, ele, surpreendentemente para mim, em cerimónia aqui realizada neste sítio, veio dizer que, hoje, com esta aldade, em 2019, já teria os auditórios. Portanto, como a relação está, não é verdade, não há nada fresco, mas, entretanto, quando foi da inauguração do Centro de Saúde de Barca Arena, em Trecena, surpreendente na intervenção que o Vizaldino teve, e num compromisso que assinaram, ele comprometeu-se com a Deposição Regional de Saúde a fazer um novo Centro de Saúde em Porto Salvo e fazer uma extensão do Centro de Saúde aqui em Passo de Arcos, o Centro de Saúde de Passo de Arcos está lá muito acima, há problemas de transporte, e não sei o quê. E falou, na altura, que rapidamente teria essas coisas cometidas. Não percebemos o que ele quis dizer, e depois, na Assembleia Municipal, voltámos a questionar o que é que se passava. E foi então que nos foi dito que as instalações dos antigos bombeiros de Passo de Arcos iriam ser transformadas, iria ser feito um projeto e iria para lá o auditório do José de Castro, ao mesmo tempo que a extensão do Centro de Saúde. Mas as instalações dos bombeiros de montagem de Passo de Arcos têm uma história complicadíssima, porque quando os bombeiros passaram por um novo edifício, lá para cima, lá para cima, quiseram manter ali ainda instalações e houve um discípulo muito grande, na altura, entre, e estava eu como governador, entre o Paulo Vistas e o Presidente da Direção dos Bombeiros, porque os bombeiros queriam, no mínimo, ter aqui aquilo que eles chamavam o apoio à unidade de apoio na altura, que eles têm também mergulhadores e queriam estar aqui junto ao mar. As coisas foram evoluindo de tal modo que o Presidente da Direção dos Bombeiros de Pontários foi o Diretor de Campanha de Luís Altino Morais. Quem dirigiu a campanha de Luís Altino nas últimas eleições foi o, na altura e atual, Presidente dos Bombeiros. E tudo aquilo nos fez, grande confusão, como é que se ia fazer naquele espaço, um auditório que, obrigatoriamente, teria de ter menos valências do que o que estava inicialmente previsto, um apoio de saúde ligado aos Centros de Saúde de Passo de Arcos e, ao mesmo tempo, instalações para que os bombeiros pudessem ter o seu apoio. Não faço a mínima ideia do que é que se previam e do que é que queriam fazer, mas a ideia foi que isso seria assim e que rapidamente estaria. Quando vi o Plano de Atividades e Orçamento para o próximo ano da Quebra Municipal, foi aprovado no princípio deste mês pela Assembleia Municipal, consta lá a adaptação das antigas instalações de bombeiros voluntários, é auditório do José de Castro e centro de saúde, vão lá as duas coisas, com uma perspectiva de projeto, não está lá nada de obra, de projeto, eu recordo-me ter dito na altura aos políticos, mas a ideia que tenho é que é 66 mil euros para este ano, e 6 mil para o próximo e 6 mil para o outro. Não há nada de obra em Plano e, portanto, o que é que eu julgo que aqui é necessário? A única forma de fazer com que as coisas possam mesmo avançar é haver um movimento a partir das pessoas, a partir dos interessados, eu diria que não é só de quem conheceu o José de Castro e de quem quer homenagear o José de Castro, mas de quem quer fazer com que haja em passe de arte um equipamento cultural relevante para que possa, de facto, ser fruída e ser criada a cultura, criar um movimento amplo que faça com que a Câmara Municipal, o Sr. Presidente Isaltino e o Sr. Arquiteto de Carrilho, não se continuem a esquecer de uma necessidade que é uma necessidade de todos. E, portanto, nesse sentido, aquilo que já foi feito anteriormente, mas que há pouco estava a falar com o José de Carvalho e a perguntar em que situação é que estava, e creio que o abaixo-assinado, porque eu, sem vital assinaturas, não teve nenhuma sequência, creio que valeria a pena, nesta nova base, voltar a criar um movimento da população tão amplo quanto possível para reivindicar que rapidamente se avance com a concretização do auditório que tanta falta faz aqui à população da cidade. Era isto. Eu só quero dizer duas coisas em nome do Partido Comunista, da Organização Autónica, que promoveu esta homenagem para o Sr. Doce Camarada José Paulo. O Sr. Doce Camarada era uma pessoa, todos sabem, melhor que eu, o Sr. Doce Camarada José Paulo, que só vim para aqui há 30 anos atrás, todos sabem que era uma pessoa extremamente querida aqui em Passo Barcos. E era uma pessoa da cultura e que se mutabilizou pela sua, pelo seu nome, talento, como ato. Nós, o Partido Comunista da Organização Autónica e o Partido Comunista de Passo Barcos, não vamos deixar cair o Auditório Presidente de Cascais. A ideia veio dos colegas deles, do Teatro Experimental de Cascais. Foram eles que tiveram a ideia. E já houve, como a Paula sabe, que também fizemos isso juntas, e o Sr. Carvalho. Bem, as assembleias de freguesia são irrelevantes e o poder local trabalha imenso para que continuem a ser irrelevantes, mas nós, eu também devo ter uma costela do vosso partido ou o vosso partido uma costela do PS. Eu não desisto. Eu desde que esteja convicto de que as coisas têm razão de ser, eu não desisto. Posso não ganhar, mas é de morrer a tentar. Vai ser perpétuo, vai ser uma tentativa de adeimento perpétuo. Há uma figura na história de Portugal, que é o Egas Muniz, que quando fez uma promessa que não conseguia cumprir, pôs um laço ao pescoço e foi-se entregar a quem fez a promessa.